Boletim do Leão, apoio cultural, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. JR Transportes, transporte e locação de máquinas e equipamentos para a sua obra, aterro e desaterro. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. Número 1, chegue na frente com o inglês da Número 1, a melhor escola de inglês de Nova Lima. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Normas, o restaurante mais completo da cidade. Vereador José Guedes, sempre ao lado do Vila Nova. Sacolão Máximo, máximo em qualidade e mínimo em preço. Venha conhecer a nova loja no retiro. E neste sábado, a equipe do Vila Nova foi até a cidade de Patrocínio e foi derrotada pelo patrocinense pelo placar de 2 a 0. Chovia bastante na hora do jogo e os donos da casa abriram o placar com menos de um minuto. A bola sobrou para Ademir na grande área. A zaga do Vila parou para pedir impedimento, mas o assistente validou o lance. E o técnico Ito Roque foi expulso após reclamar bastante com a arbitragem. O jogo ficou corrido com os goleiros se destacando e o Vila querendo dar o troco. Ataque do Vila pela direita com Carrara, que finalizou para boa defesa de Neguete. Apesar da vantagem no placar, o primeiro tempo ficou bem equilibrado. Na segunda etapa, o Vila voltou pressionando, mas o patrocinense não demorou para se impor no jogo. O Vila Nova tentava o empate. Mas os donos da casa conseguiram ampliar aos 13 minutos. Juninho Arcanjo cobrou o escanteio e Nilo soltou para guardar de cabeça e fazer o segundo gol. Mesmo com as alterações promovidas para tornar o time mais ofensivo, o Leão do Bonfim não conseguia êxito no seu ataque. A equipe de Wellington Fajardo não dava trégua. E ainda contava com as boas defesas de William Neguete, que foi destaque no jogo. Final Patrocinense 2, Vila Nova 0. O técnico Ito Roque comenta com a gente sobre esse resultado negativo da equipe. Mais uma derrota fora de casa. Um lance... é difícil você falar ali, né? Foi mais uma reclamação no calor do que aconteceu ali no banco. A gente acha que realmente estava impedido, mas eu não sei te dizer 100%. Mas o lance que gerou o gol é um rebote que nós ganhamos e acabamos perdendo a bola no rebote, né? Então, é umas coisas que a gente prega muito no nosso time, né? De sempre ganhar a segunda bola, de sempre participar do rebote e não dar oportunidade para o adversário no rebote. E acabamos tomando um gol nessa situação. Mas isso fez com que mexesse muito com a equipe, né? Aos poucos a equipe foi se equilibrando novamente, entrando no jogo. Tentamos no intervalo mexer na estrutura, principalmente para deixar mais agressiva, porque nós precisávamos correr atrás do empate. Acho até que tivemos um pouco mais de posse de bola. Criamos algumas situações, mas não convertemos em gol. Nós conversamos também com Bruno Moreno. Falando, ex-jogador do Vila, falando dessa vitória em cima do Leão do Bonfim. Sabia que ia ser um jogo difícil, né? Tentamos impor nosso ritmo, conseguimos fazer dois gols. E é da sequência no campeonato aí. E tenho certeza também que o Vila vai dar bons frutos aí. O volante Paulo Vitor fala com a gente também sobre a situação do Vila daqui para frente. Depois desse resultado adverso fora de casa. Sabíamos que ia ser um jogo bem complicado aqui, né? Eles vêm fazendo uma boa campanha, assim como a gente. E eu acho que ali o gol, né? Não sei. Falaram que estava muito impedido, né? Mas assim, não vi ainda o gol, não vi a imagem, não tenho como afirmar, né? Então, eu acho que após o gol, a gente teve o maior domínio do jogo, né? A gente sabia que ia ser bem difícil e a gente pecou nos detalhes, né? Infelizmente, pecamos nos detalhes e acabamos saindo derrotados. Mas eu acredito que a gente ainda fez uma boa partida, né? Ainda criamos algumas chances no segundo tempo. Mas como eu falei, infelizmente nos detalhes a gente acabou saindo derrotado. Agora, o Leão do Bonfim volta às atenções para mais um duelo importante do Campeonato Mineiro. No próximo sábado, é o Sapão do Bonfim, às quatro da tarde, contra a equipe da Caldense. É jogo altamente decisivo para as pretensões do Vila na sequência do Campeonato Mineiro. Com as informações do Vila Nova, Rodrigo Ferreira, para o Boletim do Leão.